Então vem, então vem, vê só É o LB do beat, é o crime Eu tenho um amigo, ele é de fé Vou chamar ele pra tomar café Agora eu vou falar, agora eu vou te dizer Para de ser trouxa e vai viver Eu tenho um amigo, ele é de fé Com o filho, cantando o dedo Ele é de fé, com o filho, cantando o dedo Fica no xe-rex, garoto, fica no xe-rex Nomei, nós te invés de mostrar, você está de lado e a canção Nomei, nós te invés de mostrar, você está de lado e a canção Nomei, nós te invés de mostrar, você está de lado e a canção Só vou te arranjar, vou me botar pra mamã Vem novinha, amuletinha, se se sentou mal, corre Vai, vai, fode, 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 fode Vem novinha, molhadinha, sinto tanto mal Vai, vai Quem é você? Eu sou um homem mau Eu sou mal, mal mesmo Aê, chubeu na mente Manda pra elas Ah, eu tenho um amigo, ele é de fé Vou chamar ele pra tomar café Agora eu vou falar, agora eu vou te dizer Para de ser trouxa e vai viver Música Quem é você? Eu sou um homem mau, eu sou mau, mau mesmo Aê, chupiu no ambiente, mano pra elas Música